Começou a nascer o Plano Econômico de Javier Milley para salvar a Argentina de sua catástrofe autoimposta. As medidas são dramáticas, com repercussões e efeitos ainda incalculáveis. Entre elas, cortes de gastos e subsídios, desvalorização aguda do câmbio oficial e aumento de impostos. Faltaram os detalhes, as modulações, os prazos e, portanto, sobram dúvidas e medo. Medo do que vai acontecer com os pobres, os aposentados, os assalariados e também com os negócios no país. O que fica claro no pronunciamento de Luiz Caputo, ministro da Economia, é que a prioridade é controlar as contas públicas e tentar proteger minimamente quem depende do governo para viver, como os beneficiados dos programas sociais, cerca de 5 milhões de argentinos. Não dá para dizer que há surpresas. Era inescapável passar pelo roteiro apresentado por Caputo. A diferença está na intensidade com que Milley vai querer, ou melhor, tentar corrigir o país. O Fundo Monetário Internacional, a quem a Argentina deve 45 bilhões de dólares, deu respaldo ao plano. Também aqui não há alternativa, já que o FMI está amarrado até o pescoço com o país. O primeiro efeito já veio. O câmbio paralelo passa de 1.300 pesos em Buenos Aires. Se a partida do governo é com a tesoura nos gastos, o que será para os argentinos?